Olá pessoal, meu nome é a Natália, eu sou facilitadora do curso de tapeçaria aqui na Selga. Hoje eu vou estar aqui demonstrando alguns pontos que eu faço, que eu ensino aqui e que é infinidade de pontos, na verdade. Eu vou estar ensinando um passo a passo do tapete a raiolo, mas eu vou demonstrar todo o material que vai ser usado nessa peça e de que forma que ela é executada. E alguns outros pontos eu vou estar mostrando a peça pronta e dando também bastante informação a respeito de acabamentos, variedade de desenhos, formas, posições. Então o máximo que eu puder eu vou estar passando para vocês hoje as informações da tapeçaria. Dentre os pontos que eu ensino aqui, esse aqui é o esmirna. É um ponto bastante encorpado, ele assemelha muito o tapete peça e tem uma qualidade muito boa e uma durabilidade também enorme porque o fio que a gente usa aqui é da lâmpada tapete, que é o fio adequado para fazer esse tipo de tapeçaria. É usado aqui esse conjunto de agulha com essa régua. Por quê? Essa régua vai me dar o mesmo tamanho do fio. Por quê? Eu demonstro o tamanho enrolando o fio da lã aqui e com a tesoura com a ponta bem fina, eu corto. Eles vão sair todos do mesmo tamanho. A partir daí, eu vou usar esta agulha para fazer esse ponto. É uma agulha bem tranquila para trabalhar. Por quê? Ela tem uma molinha aqui, ó. Essa molinha faz toda a diferença nesse ponto. Porque é essa molinha que vai travar o fio para eu puxar dentro da trama e voltar com as duas pontas dentro. Assemelha um pouco a esse ponto aqui, que é do acabamento. Porém, esse aqui tem um tamanho uniforme e o mesmo tamanho para ele ficar com a mesma altura. Já esse tapete aqui é um ponto chamado cruz duplo. É um ponto bem fácil de fazer. É bem tranquilo. Qualquer pessoa aprende. Isso aqui eu trabalho muito com pessoas idosas. Por quê? Porque além do ponto ser um ponto fácil, eu uso esta agulha aqui, que é uma agulha bem grande, olha. Que é a agulha de tapeçaria, né? Essa aqui é a número 14, mas eu trabalho com a 13, a 14 e a 16. Esta aqui eu trabalho com quase todos os pontos. Eu gosto de trabalhar com esse tamanho, porque ele tem um buraco bem amplo, que dá para passar o fio da lã bem tranquilo, olha. Isso aqui é muito fácil. E a pessoa que já está com problema de visão, com dificuldade, então, e para criança, todo mundo tem como trabalhar, porque é uma agulha grande. E esse ponto é um ponto cruz, só que é um cruz duplo. Então, ele fica bem cheio, bem encorpado. Nele aqui eu fiz um acabamento, ó. Eu caseei em volta dele todo e fiz uma franja só nas pontas. Isso aqui é uma opção de acabamento. Já este aqui chama quilim. Ele assemelha muito o ponto tricô, ó. Fica bem igualzinho o tricô, mas é feito também com essa agulha e também na tela, na talagaça. Esse aqui já é o arraiolo. O arraiolo, a gente trabalha ele na juta. É o que eu vou fazer uma demonstração aqui, no passo a passo, para esse ponto. No passo a passo, eu vou falar mais detalhes desse ponto, que é bem interessante. Esse ponto aqui, a origem dele é portuguesa e onde hoje existe o lugarejo lá, chamado Arraiolos. A origem desse ponto é de lá, exatamente pelo nome dessa cidade. Esse aqui é o Casa Caiado. Esse ponto aqui é bastante difundido em Pernambuco. É uma tapeçaria muito rica de informação e é um trabalho muito bonito. E onde pode variar em detalhes de cores, de desenhos, faz panos, muitas peças. Uma variedade enorme, porque ele é um ponto delicado e ao mesmo tempo dá para fazer muita coisa que ele dá. Ele é um ponto pequeno. Por ele ser pequeno, as formas ficam mais perfeitas nos desenhos. Esse aqui já é o ponto rosinha. Esse ponto é um dos pontos mais encorpado em relação a esses outros que eu já passei. Porque para fazer esse ponto aqui, a gente, na verdade, dá seis agulhadas para fazer ele. Numa outra oportunidade, eu posso estar voltando aqui para poder passar para vocês a informação desse ponto. Que ele é bastante interessante, muito bonito e muito fácil de fazer. Esse aqui é mais um do cruz duplo. Esse aqui, a diferença dele em relação a esse aqui, é o acabamento. Esse aqui está sem franja nas pontas e esse já está. Eu gosto muito de trabalhar com esse caseado, porque esse caseado, além de dar uma firmeza e uma beleza no trabalho, ele estraga menos do que uma franja, por exemplo. Porque a franja, esse aqui no caso, já está com uma franja. A franja, com o tempo, normalmente, porque esse tapete dura muito, esse tapete é 20, 25, 30 anos, dependendo do cuidado que a gente tem com ele. E a franja, às vezes, ela fica feia. Mas como ela é uma franja colocada, a gente pode estar restaurando os tapetes, trocando franja, fazendo novos acabamentos, que ele continua bonito como novo. E essa franja aqui, ela é feita separada. É a única franja, é o único acabamento que é feito no tear, que é uma outra peça, que a gente faz e coloca ela aqui depois de pronta. O legal dessa franja aqui, que a gente pode variar nas cores. Aqui, pode usar as cores que estão dentro dele para poder fazer no próprio acabamento, que não é o caso dos outros. Que a gente escolhe uma cor e faz somente uma cor. Também eu queria estar mostrando para vocês, aqui na Selga, que nós estamos com um material muito bom, muitas telas, muitos desenhos diferentes. Nós temos todo esse material aqui. Esse aqui, por exemplo, é um desenho infantil, mas para menino, né? Aqui, ó, está um trenzinho, carrinhos. Então, é um tapete infantil. Esse aqui para fazer panor, que é uma paisagem. Esse aqui de bicho, ó, que é um cachorro. Aliás, dois cachorros, né? Outro infantil. Feminino, ó. Também isso aqui. Isso aqui é uma peça de um jogo de vaso. Ó. Esse aqui põe em volta do vaso e normalmente acompanha a tampa e o piso. Não necessariamente. Depende do tamanho e do espaço que a gente tem. Aí, pode usar uma peça só. Essa aqui, inclusive, está muito bonita, com um colorido muito bonito. Então, gente, como eu prometi um passo a passo do arraiolo, aí vai a lista do material que vai ser usado. Para fazer o tapete arraiolo, você vai precisar de uma tela juta, lã para tapete, agulha número 14 para bordar, agulha número 20 para o acabamento, tesouro, tesouro a média, uma fita crepe de 2,5 de largura e linha 10 de pipa. Primeiro, inicia-se pelo barrado. O que é que é o barrado? Normalmente, o tapete vem com esse desenho aqui, bem definido. Mas nem todos, necessariamente, tem que ser. Mas a gente inicia sempre pela carreira de fora. A lateral do tapete, que é o barrado, eu vou trabalhar virando a tela. Eu vou trabalhar desse lado, a tela vai estar assim para mim. Eu vou trabalhar desse, assim. Quando eu vou trabalhar o centro do tapete, esse aqui é pequenininho, mas dá uma ideia legal, porque para qualquer tamanho é a mesma técnica. O centro do tapete, que é esse miolo aqui, eu vou ficar com a tela numa posição só. Por quê? Porque o acabamento do tapete a raiolo é o acabamento mais perfeito em tapeçaria. Eu posso até mostrar aqui novamente. O fundo dele fica perfeito. O detalhe de eu ter falado de virar a tela do barrado, exatamente isso. Só faço esses quadradinhos aqui no canto, viro para fazer só o barrado e o centro numa posição só. Porque esse ponto, ele é todo embutido. Eu inicio sempre, as telas sempre vêm desenhadas. Para quem faz ponto cruz e tem facilidade de tirar um desenho, pode até pegar uma tela sem desenho e criar seu próprio desenho. Só que a contagem aqui é única, é um quadradinho, são duas tramas, tanto para cima quanto para frente. Eu vou trabalhar em cima do, por cima do fio. Ó, prendi, fui dois à frente, volto novamente aqui onde eu iniciei, para prender o ponto. Prendi o ponto, já vou dar sequência no meu trabalho. Olha, faço uma perninha longa, já vou lá na frente e volto os mesmos dois fios que eu fui à frente, eu volto. Ele fica parecendo uma trancinha, ó. Vou e volto. Vou e volto. Essa contagem tem que ser respeitada, porque se eu voltar um fio só, ou ir pra frente um fio só, a tela já está desenhada, o desenho não vai fechar. Porque ele é todo marcado, ó. E a agulha normalmente entra entre a bolinha pintada, entre o desenho, ó, que tá marcado aqui, ó. No canto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a perninha longa, e não vou fazer a perninha curta. Viro a tela, cruzo nele mesmo, pra frente, e volto atrás. Aqui na sequência, aqui, novamente, perna longa, perna curta. E isso eu vou até terminar o tapete. Eu quero dar uma dica aqui, que é muito interessante, do... Quando termina o fio, quando termina a linha. Eu vou fazer uma aqui agora. Ó, eu posso fazer esse acabamento, faço a perna longa. Passo por dentro da lã. Cortei a linha aqui, mas aqui a gente faz até acabar a linha, mas como eu quero demonstrar. Aí, eu retomo novamente, onde eu parei. Novamente, eu começo a trabalhar em cima do fio. Volto na perninha curta, e dou sequência ao trabalho. Ó, prendendo já esse fio. Esse acabamento aqui, a gente prendendo a ponta, trabalhando sobre ela, não desmancha, não tem problema nenhum com o tempo esse tapete vir perder esses pontos. Continuando aqui, eu vou deixar esse fio aqui, e vou demonstrar como faz o acabamento. Por quê? A partir disso aqui, a única diferença é nesse quadradinho, pra virar. Toda hora que eu estiver fazendo esse ponto aqui, toda vez que eu estiver nesse ponto do canto, vai dar esse quadradinho aqui atrás. Pro acabamento ficar bem perfeito. E dentro, nessa posição, eu vou até esse fio aqui, até essa carreira. A partir daqui, que é o centro, eu já trabalho numa posição só. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como que a gente trabalha o centro do tapete. É o mais fácil, que é pra encher. Vamos imaginar que isso aqui já esteja bordado. Eu vou usar a mesma cor, porque... Que é só uma demonstração. O início sempre é o mesmo. Ó, como aqui não está desenhado, eu vou ter como referência o contorno aqui, ó. Eu vou usar ele como referência pra eu continuar, porque já vai estar pronto. E o bom do tapete é o seguinte, eu aconselho sempre pra minhas alunas, principalmente quando está iniciando, fazer todo o contorno. O que é todo o contorno? É todo o desenho. A partir daí, terminei de fazer o contorno, aí eu vou encher cada desenho, que aí eu vou trabalhar com as cores, eu vou ver o que combina com o que. Dependendo do que minha aluna quer, qual espaço que ela quer usar na casa dela, qual o ambiente. Então aí a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade do ambiente e da decoração também. Porque aí a gente tem... Eu tenho 25 anos que eu trabalho com isso, então a gente, com o tempo, a gente adquire uma experiência no assunto, né? E que torna, assim, mais fácil entender, porque a gente consegue visualizar uma peça pronta mesmo antes de iniciar. Que é o mais difícil, porque a dificuldade maior que as pessoas têm, não é de aprender o ponto ou de desenvolver um trabalho, mas sim essa combinação de cores. Principalmente porque a gente tem uma cartela de cores de lã que é enorme, uma variedade muito grande. A gente trabalha com a lã da Paratapete da Pinguim, então há infinidade de cores. Então, assim, quando a gente pega muitas cores, a gente fica muito feliz, porque dá pra trabalhar todos os gostos, todas as formas. Isso aqui na selva, nós temos todo esse material. Aqui é isso. Eu vou, chego aqui, volto, vou e volto, vou e volto. Que o fundo eu vou fazer só nesse ponto. Depois que eu faço o contorno e o desenho, eu vou encher dessa forma. Vou, volto, vou e volto. Não importa se esteja dentro do desenho ou fora do desenho. Que aqui, no caso, é o centro vazio, onde que não tá desenhado nada, não tá colorido nada. Da mesma forma aqui, esse desenho verde aqui, que tá pintado de verde, eu trabalho na mesma posição que eu iniciei, aqui na mesma posição pra lá. Eu vou mostrar agora como que a gente faz o acabamento. Esse acabamento, eu uso uma agulha 2.0, que uns conhecem ela como a número 20, e eu gosto de usar também a lã 10 de pipa. Porque esse fio aqui é muito resistente. Como o tapete é uma peça durável, então eu vou usar um material também durável. Porque tem que ter mais ou menos o mesmo tempo, né, de durabilidade. O que é que eu faço? Eu dobro aqui, ó, prendo toda essa lateral do tapete, vou prendendo. Esse acabamento que eu vou demonstrar aqui é o caseado. Viro todos os lados, prendo bastante isso aqui, pra não ficar levantando. Não tem problema, tá aparecendo o ponto, por quê? Eu vou mostrar o porquê desse, de não ter problema de ficar o ponto grande aqui. Porque, na verdade, isso aqui é pra prender. Ó, prendi. Eu venho com a fita crepe, de 2,5 de largura, e prendo sobre essa dobradura minha aqui. Vou fazer só um canto, porque o canto já vai dar base. Por que que eu sempre trabalho o canto? Porque é onde as pessoas têm mais dificuldade de entender. Porque a sequência do trabalho é muito fácil. Põe de um lado, do outro, dou uma viradinha aqui. Por que que eu ponho essa fita? Porque quando eu vou fazer, eu uso a mesma agulha, né, do bordado. Vou colocar um outro fio aqui. Vou pôr um fio claro. O que que eu faço? Eu prendo aqui dentro essa agulha. Por que que eu vou prender ela aqui? Porque eu vou trabalhar em cima dessa linha, então, não vai ter problema. Vou voltar um pouco aqui atrás. Ó. Esse caseado aqui tem duas formas de fazer ele. Eu posso fazer ele normalmente, sem nada aqui, só liso. Quando eu vou fazer ele, que eu vou colocar, coloco franja nas pontas, eu trabalho ele simples assim. Só vou fazendo igual o caseado de camisa, porém, sem aquela laçadinha de casa, não de camisa, de casa. E venho desenvolvendo o meu trabalho. Bem pertinho, não um em cima do outro, pra não ficar um maior e outro menor. Bem pertinho do outro. Vem fazendo. Eu vou fazer até chegar nesse canto aqui, pra eu mostrar como que é feito esse canto. Como eu falei antes, o desenvolvimento do trabalho é muito fácil. Pegou esses detalhes, que são detalhes, assim, primorosos. São detalhes, assim, importantes, porque faz toda a diferença no tapete. Como eu tô chegando aqui numa quina? Nessa quina, cheguei no último ponto, eu posso marcar com a caneta, pra ficar mais fácil. Eu dou um risco aqui, bem em direção ao bico aqui do meu canto, e venho descendo. Às vezes, fica um pouquinho, assim, mais duro, porque tá dobrado duas vezes, mas nada que a agulha não entre. Eu venho descendo. Ó. Vou descendo. Desço aqui uns cinco ou seis pontos. Quando eu chego aqui, não tão, porque eu não posso chegar até no final, por quê? Se eu chegar até aqui no canto, ele vai ficar pontudo. Então, eu cheguei mais ou menos, bem, bem no final aqui, e começo a repetir. Vou repetindo, vou ajustando esse ponto mais do que os outros. Por quê? Porque eu vou repetir ele aqui várias vezes, até fazer essa curva aqui, ó. Que é o canto. Vai ficar bem cheio. O porquê que eu uso a fita? Exatamente porque a trama é meio aberta. No que a trama é meio aberta, a linha pode escorregar, e a fita dá essa firmeza no fio pra trabalhar, e fica liso. Então, e essa fita fica aí dentro. Às vezes me perguntam, ah, mas quando lavar a fita não sai, ela não vai sair, que ela tá toda trabalhada em cima dela aqui, e se ela sair, o trabalho já tá pronto, não tem problema. E ela, mas ela não sai, porque ela tá toda presa dentro da linha. Ó, vou fazendo até virar o cantinho, até encher o canto. Enchi o canto, vou voltando. Aí que eu faço, repito mais uns, que aí esse aqui volta. Eu posso ir dando amassada, pego a agulha, a própria agulha, vou fechando meu canto. Enchi o canto, eu volto, fazendo o mesmo processo que eu desci. Aí eu vou subir. E dou sequência ao trabalho. Viu como é fácil? Não tem nada de difícil. Às vezes as pessoas vêm e fazem a dedução, que é uma coisa difícil, mas não é. Aqui, principalmente, tem que ter gostar, lógico, né? O primeiro passo é esse. É gostar e querer fazer. Que difícil não é. Bom, depois da peça pronta, existe um produto que a gente passa no fundo dele, que é uma resina. Por que a gente precisa passar essa resina? Para impermeabilizar o tapete. Tem vários motivos dessa resina. Primeiro, para o tapete não ficar escorregando. O tapete nunca deve escorregar. Mesmo o tapete que a gente põe, que a pessoa escolhe colocar em qualquer outro espaço da casa, ou às vezes não querem colocar no chão, querem colocar na parede, esse produto ajuda o quê? Melhorar o trabalho. Se a tela, às vezes, dependendo do ponto que a pessoa tenha, pode ficar um pouquinho torto. Então, essa resina, a gente estica o tapete, prende numa madeira e passa esse produto embaixo. O produto que a gente usa aqui é uma resina própria, só para tapeçaria. Às vezes me perguntam se pode passar qualquer resina. Mas não, a resina da tapeçaria é essa, porque ela é maleável, ela não deixa o tapete duro, mas ele fica firme e totalmente esticadinho e esse produto não é diluído na água, ele é passado puro, como ele vem, na forma que ele vem. Por quê? Ele secou e não sai mais, ele não sai do tapete. Às vezes as pessoas usam cola, cola branca, dilui na água e passam no tapete. Porém, na primeira lavada que dá no tapete, solta e tem que repetir o mesmo processo. Então, a gente usa um produto de qualidade que é feito para sempre. Isso aqui não precisa de ser renovado, passado novamente no tapete, porque não solta. Ela é própria para isso, é uma resina muito boa. E aí fica o trabalho pronto. Isso é a finalização da peça. Depois da peça toda pronta, toda bordada, acabamento, é o último passo para terminar seu trabalho. E aí é só curtir a peça em sua casa, no espaço que você achar melhor e adequado. E eu aproveito para convidar você que quer fazer um curso de tapeçaria, quer aprender novos pontos, ou você já faz, ou quer tirar dúvida, venha fazer o curso aqui comigo na Selva. Os meus horários aqui são na quarta-feira, às 15h30, às 17h50. E eu tenho um horário também na segunda-feira, das 18h30 às 21h, que é um horário novo, que a gente vai iniciar. E no sábado, pela manhã. Nesse ano de 2014, nós vamos iniciar aqui no dia 11, com os cursos de verão. E o meu curso é exatamente no primeiro dia da volta, que é no dia 11, de 8h às 11h. Eu aguardo vocês aqui, para a gente fazer muito trabalho bonito, divertir muito e aprender muita coisa juntas. E aí E aí E aí E aí